Nós temos a questão de geometria analítica, no caso circunferência, e aí o sinal dessa rádio vai cobrir o raio dessa região dada por essa minha equação aqui de uma circunferência. Quer dizer, para eu descobrir quais são os estabelecimentos que vão ouvir o sinal da rádio, eu tenho que saber se os pontos de sinal da rádio, que estão no desenho, já coloquei aqui as coordenadas, estão interiores, menor ou igual, não são interiores ou no máximo igual à, aí, na expressão da circunferência. Então, vamos testar nesse intervalo aqui, na expressão, sem mais de maldade, aqui, se eu conseguir, porque os pontos conseguem ouvir o sinal dessa rádio, eu poderia também reduzir essa equação ali de circunferência, essa equação, na verdade, e verificar isso em relação ao raio. Mas não precisa, basta você pegar esses pontos, se satisfizerem essa desigualdade, é porque é a região coberta pelo sinal dessa rádio. Então, primeiro, vamos pegar aqui o ponto A. Em x eu vejo 5, em y eu vejo 4. É só olhar o gráfico, tá? Então, substituindo 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 5 menos 4 vezes 4 menos 31, e a gente vai verificar se isso é menor ou igual a zero. 25 mais 16, menos 10, menos 16, menos 31, e menor ou igual a zero, vamos ver. Ó, 25 mais, ah, esse mais 16 pode voltar com esse menos 16 aqui, depois eu vou contar mais rápido. E nós temos aqui 25 menos 41, isso vai dar negativo. Então, comprimento, isso é menor ou igual a zero. Então, 25 menos 41 é um valor menor ou igual a zero. Então, o estabelecimento A, que é o ponto que nós substituímos, ou o sinal da rádio. Com isso, a gente já elimina duas opções aqui, a B e a C, porque aqui ele exclui o estabelecimento A. Então, a gente já sabe que essas opções aqui não são, nem a E também. A gente só tem, ou é a opção D, ou é a opção A. Só que a gente vai ter que conferir B e C para saber qual das duas. Se eu achar em B, só pode essa opção, e essa aqui fica excluída. Vamos lá, volta de B, menos 3 e 1. Então, no lugar de X agora eu vou colocar menos 3, e no lugar de Y, nós vamos colocar 1. Então, ali eu estou substituindo onde eu vejo X por 3, é onde eu vejo Y por 1. E vamos verificar se aqui vai dar menor ou igual a zero também. Então, aqui, menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, mais 1. Aqui vai dar positivo 6, aqui vai dar negativo 4, e aqui vai dar negativo 31. Será que isso é menor ou igual a zero? Vamos ver, o que nós temos de positivo aqui é 10, 16. Então, nós temos 16 aqui. 16 menos 35 vai ser um valor menor ou igual a zero. Então, o estabelecimento B também consegue receber o sinal. Então, aqui já mata que é a letra D. Só por não dizer cargo de consciência, a gente vai substituir o ponto C, só para verificar se realmente o ponto C ali, o estabelecimento C, também recebe o sinal. Então, rapidinho aqui, 4 e 2. Quer dizer, no lugar de X, que eu vejo 4, vamos fazer uma conta direta. 4 ao quadrado é 16, mais Y, que é 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 4, menos 4 vezes 2, menos 31. Será que isso aqui é menor ou igual a zero? 16 mais 4 deu 20. Aqui deu menos 8. Aqui deu menos 8. Aqui deu menos 31. Repara que esse valor vai dar negativo. Você tem 20. menos 16 com menos 31. Menos 47. Menos 47 mais 20. Vai dar um valor menor do que zero. Então, realmente, é a opção D.